Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do todo poderoso possa estar reinando a sua vida nesta manhã, tarde de domingo, já quase meio dia estamos aqui na montanha nesse primeiro dia da semana abençoamos você, teu lar e a tua família através da oração da fé e você sabe, sabemos todos, você que é de oração que a oração, como diz a palavra, ela é a chave da vitória a oração é como se você tivesse a chave da tua casa e perdesse essa chave, você não pode entrar na tua casa se você não tiver essa chave mesma coisa, por mais que você seja filho de Deus, servo de Deus e não ora, você não pode ter acesso a ele tanto que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã aqui para você meditar, enquanto eu estava meditando aqui na oração Deus me deu essa palavra e eu vou trazer para você aqui guarda essa palavra não, Efésios capítulo 6 e versículo 10 no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestir, revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo meu querido, o que que é isso? o nosso apóstolo, ele advertiu na carta dos Efésios revestir-vos de toda, fortalecei no Senhor ou seja, revestir-vos de toda a armadura de Deus e como que eu faço para revestir dessa armadura de Deus? não é necessário você comprar essa armadura porque essa armadura está no livro de Jeremias capítulo 33 e versículo 3 diz assim clama a mim e eu te responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes e muitas pessoas entendem que a oração não é para ela ou não é para ele mas hoje, eu, tanto eu como você como todo mundo, necessitamos orar porque sem oração, meu querido nós não vamos vencer nada nós podemos até começar a caminhar mas não vamos chegar a lugar nenhum porque através da oração dobrar dos joelhos é que Deus vai te dar força talvez você caia ali mas Deus está ali contigo para te dar o sustento e ele disse revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astuças ciladas do diabo o diabo, ele não dá por vencido ele vai te tentar uma vez ele vai te tentar duas vezes ele vai te tentar três, quatro até mais mas aí é onde entra a palavra que o Senhor disse sujeitai a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós de que maneira eu faço isso? somente o crente que vive na oração somente o crente que vive em consagração somente o crente que vive na presença de Deus é que pode fazer essas três coisas sujeitai a Deus resisti ao diabo e ele vai fugir de vós um crente que não está em oração um crente que não tem comunhão com Deus ele não vai resistir ao diabo ele vai sujeitar as paixões deste mundo ele vai sujeitar-se ao pecado e aí vai se afastar de Deus mais e mais mas nesta manhã cuidado aonde você está para onde você está indo continue caminhando na presença de Deus faça como Efésios 6,10 e 11 revestivos de toda armadura e você precisa estar vestido da cabeça até os pés e através de que? você vai revestir é através da oração no nome de Jesus Cristo que Deus te abençoe um forte abraço e não esqueça fuja da confusão corra para a oração Jesus Cristo é a nossa solução orar antes é dependência orar depois é gratidão e orar sempre é comunhão com Deus eita glória só Jesus é o Senhor o Senhor